Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Célia, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês o que eu achei do livro A Peregrina, do autor John Bunyan. Se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. E se você fizer qualquer compra na Amazon, utilize meu link que está aqui na descrição. Você vai contribuir para o crescimento do canal de uma forma indireta, sem precisar pagar nada mais por isso. A Peregrina foi a leitura do mês de fevereiro do meu clube do livro, o clube do livro Illuminati, que é o clube de leitura de livros cristãos somente para mulheres. Se você quiser participar, o link está aqui na descrição para você se inscrever. A Peregrina é a continuação do livro O Peregrino, do autor John Bunyan, e aqui na história de A Peregrina, a caminhada é concluída. Portanto, já que A Peregrina é a continuação do livro O Peregrino, eu vou fazer algumas leves comparações entre os dois livros. As alegorias do livro A Peregrina são alegorias que têm um certo tipo de humor. No peregrino, as alegorias não têm muita graça, em momento nenhum eu achei graça das alegorias. Além disso, até aqui na história mesmo, em alguns momentos os personagens falam que a caminhada da cristã, da peregrina, foi muito mais fácil do que a caminhada do peregrino. Mas isso tem um motivo, tem uma razão para essa caminhada ter sido mais fácil. O peregrino, ele fez a sua caminhada sozinho, exceto pelos momentos que ele estava ali com seu amigo fiel e com os momentos que apareciam outras pessoas. Mas a caminhada da cristã, ela contou com a presença do grande coração que ela havia solicitado. Então essa alegoria, grande coração, é como se fosse a representação do Espírito Santo na vida da cristã. Então na sua caminhada, ela teve a presença do Espírito Santo que a ajudava a superar os obstáculos. Não somente ajudava a ela, mas ajudava os seus filhos, ajudava a amiga misericórdia que foi com ela até o fim. Nós começamos a caminhada, começamos o livro com a cristã, com a peregrina jovem, uma mulher jovem, com seus filhos ainda ali na pré-adolescência. E concluímos ali a leitura já com a peregrina cristã em idade avançada e a maioria dos seus filhos, todos seus filhos na verdade casados. A caminhada foi longa. Ao longo da leitura, pode ser que você não perceba isso, que foram se passando anos. Mas a caminhada foi longa, foi árdua. Diversos gigantes apareceram durante a caminhada da cristã, querendo destruí-la, querendo destruir os seus filhos, os seus amigos. Aquelas pessoas que agregaram ali ao grupo porque se sentiam fracas, mas com a presença do grande coração na representação do Espírito Santo na vida da cristã. Elas se sentiam mais fortes, se sentiam mais protegidas. De certa forma, um ajudava o outro ali na caminhada. Então olha a importância aí de nós chamarmos, nós orarmos, para que o Espírito Santo nos guie, nos mostre o caminho certo a seguir e seja presente diariamente nas nossas vidas. Porque dessa forma a gente vai conseguir superar os obstáculos. O livro mostra que a caminhada do cristão pode ser até longa, penosa, dificultosa. Mas se a gente chama o Senhor para a nossa vida, para ele fazer parte, para ele nos aconselhar, nos mostrar o caminho a seguir. Pode aparecer, pode surgir o gigante que for, que ele será derrotado. Um outro fato importante é que no livro da peregrina, na peregrina, o cristão ele é muito, ele é frequentemente mencionado. A sua caminhada é frequentemente mencionada. E o que a gente leva a pensar, o que nos leva a pensar sobre isso, sobre a caminhada do cristão? Ele viveu uma vida cristã, ele seguiu ali, conseguiu chegar até o final da caminhada, conseguiu chegar até a cidade celestial. Mas ele deixou um legado. O importante de tudo, além disso, além da vitória dele, de conseguir chegar na cidade celestial, ele deixou um legado. Qual foi o legado? Ele deixou um exemplo para as outras pessoas. Ele deixou a marca cristã na vida das outras pessoas, que após verem a caminhada dele como cristão, as lutas que ele passou. E apesar das lutas que ele passou, ele chegou na cidade celestial, ou seja, ele alcançou a vitória, a salvação, a vida eterna. Isso despertou nas outras pessoas a vontade também de seguir os passos do cristão, de seguir o caminho que ele seguiu. Será que nós, ao longo da nossa caminhada, estamos deixando algo para as próximas gerações? Algo que as inspire, que algo que desperte nelas vontade também de seguir Jesus? Quem tem sido você na multidão? Você tem influenciado ou você tem se deixado influenciar? Você tem deixado a marca de Cristo nas outras pessoas? Ou você tem deixado elas te marcarem com outras coisas que não pertencem a Cristo? O livro A Peregrina conseguiu fechar de forma grandiosa a história do peregrino, porque primeiro o cristão se converteu, viveu uma vida cristã, e ao final da sua vida ele alcançou a eternidade. Ele chegou à cidade celestial, porque é isso que se trata o livro peregrino. A transformação, regeneração, a caminhada do cristão, e ao final da vida ele entrar na cidade celestial. Mas ele foi o primeiro da sua família, então no momento que ele passou ali convivendo com sua família, claro que eles ouviram falar de Cristo através do peregrino, através do cristão. E por isso que depois da partida do cristão, que a cristã ela veio a perceber o erro que ela cometeu, de não ter seguido a Cristo, assim é imediatamente quando o cristão passou a seguir. Então ela voltou atrás, se arrependeu, se converteu, levou seus filhos também com ela, e ainda levou outras pessoas com ela. Então o livro peregrino trata disso, da caminhada do cristão no mundo, e a sua chegada até a cidade celestial. E olha a importância ali da primeira pessoa da família influenciar, deixar uma marca, deixar um legado, para que as outras pessoas também se inspirem e sejam tocadas por Jesus. Então foi um grande diferencial para mim ler o livro A Peregrina. Quando eu terminei de ler o livro peregrino, eu fiquei me perguntando o que havia acontecido com a esposa dele, que havia ficado com os filhos. Então no livro A Peregrina nós temos esse fechamento perfeito da história. Se você já leu o livro peregrino, me conta aqui o que você achou, e também sobre o livro A Peregrina. Eu agradeço que você tenha assistido o vídeo até aqui, e eu te vejo no próximo. Tchau! Tchau!